Zona de captura contestada. Atordoante na área. Recarregado. Toma uma granada adesiva. Zona de captura contestada. Zona de captura. 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 Aliados, tomando ar. Estão atacando B. Zona em disputa. Bandidos estão lá. Equipe avançando para B. Recarregando. O vento está nas nossas costas. Zona em disputa. Aliados buscando C. Ajuda. Não acaba até acabar. Mas eu tenho certeza que já acabou para sua equipe. Ajuda. 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 O que é isso?